Quem que deu esse chupi-chupi pra vocês? Quem que deu esse chupi-chupi? Quem que deu? Quem que deu esse chupi-chupi? Quem que deu esse chupi-chupi? Bibi também? Não é possível, Bibi. Falar Bibi de chupi-chupi também. Não dá Bibi igual mesmo? Cuidado, senta pra descer. Ter bala, hein? Fique-chupi! A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Será que tem a força aqui na liga? Vai, dança, quem sabe dançar, dança Baby Tubarão Você não tá aí? Por quê? Abertura Parabéns!